Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, tem muita gente aí no canal, né? Que tá chateado com as coisas que eu tô falando aqui e tal Pra quem não sabe o que tá acontecendo, deixa eu até mostrar aqui pra vocês Aqui no canal a gente tem reagido a tudo que a indústria Tudo que tá acontecendo na indústria dos games que envolve a Microsoft A gente tá reagindo aqui no canal e eu tô sempre fazendo uma crítica, né? E aí tem gente que tá falando, ah, abandona o console, abandona o Xbox Vai pro Nintendo, vai pro Playstation, enfim Galera, será que chegou o momento da gente realmente, né? Pô, depois de tanta insatisfação com tudo que tá acontecendo com a Microsoft e tal Será que é a hora de eu abandonar o barco? Será que é a hora de eu parar com o Xbox, né? Eu deixar de lado essa plataforma? Pessoal, vamos lá, deixa eu voltar aqui pra tela do meu Xbox Series S Que eu preciso conversar com vocês, isso aqui é muito importante Galera, o Xbox, ele tem um legado, ele tem uma história Eu tenho uma história com a plataforma Xbox, entenderam? Aqui vocês não tão vendo um oportunista querendo fazer dinheiro em cima da plataforma Eu trabalho com o Xbox desde 2012, 2013, né? Eu cubro conteúdo de Xbox em todos esses períodos, entenderam? Então eu vi de tudo Eu vi o Xbox lá, 360, que você pagava pra jogar online Até pra usar Netflix você precisava ter Live Gold, né? E depois eu vi um Xbox se tornar mais pró-consumidor e tudo mais, né? Então assim, eu tenho uma história, cara Um legado não é assim E não é porque você tá insatisfeito com uma coisa Que você tá fazendo uma crítica construtiva a essa coisa Que você precisa sair, que você precisa abandonar A gente também não pode ser radical, cara Quer dizer, você tá com um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, na vida A pessoa tá pisando na bola contigo Você vai lá e faz uma crítica Você tenta melhorar o relacionamento e não chuta o pau da barraca Eu entendo o cara que tá frustrado a ponto de sair Não tô criticando quem tá saindo não, tá? O cara tem direito de falar Ó, mano, pra mim já deu O que eu tô vendo aqui já é o suficiente pra eu não continuar Eu tô falando do meu caso Eu não estou abandonando o barco Não irei abandonar o barco Obviamente agora eu tenho mais cautela Depois de tudo que o Xbox tá fazendo Eu tô olhando mais pro PC também Porque eu nem olhava pra PC Agora eu já tô comprando o jogo mais no PC Aqui na loja do Xbox eu tenho comprado Xbox Play Anywhere, né? Os jogos Xbox Play Anywhere Porque se o Xbox lá na frente decidir colocar tudo na nuvem Dropar o hardware Eu vou ter alguns jogos dos que eu comprei Lá na loja do PC, do Xbox, né? E vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, galera Eu tenho duas contas que eu compro o jogo, né? Porque uma delas eu resgato também os jogos que eu venho de desenvolvedor Aqui pro canal e tal Vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês vão achar interessante aqui Galera, eu tenho aqui Isso aqui eu não vou nem contar Porque aqui tem jogo da Gold, ó Aqui tá falando que eu tenho 1454 jogos Mas essa lista aqui vocês desconsiderem Porque aqui mescla tudo que eu tenho, inclusive Gold Se eu quero ver os jogos que eu adquiri Os jogos que são meus aqui São esses 933 jogos que vocês estão vendo aqui Me diga uma coisa, meu amigo Um cara que construiu uma biblioteca gigantesca Que tá desde 2011 na plataforma Xbox Só essa conta minha aqui Se eu não me engano eu comecei nela em 2012 Eu fui em 2013 Essa conta aqui, mas eu tinha outra antes dessa Vocês acham mesmo que um cara que tá há tantos anos Jogando como eu jogo loucamente Freneticamente na plataforma Xbox Vocês acham que eu vou simplesmente Esquecer toda essa biblioteca de jogos Todo o legado que eu construí Todas as amizades que eu fiz aqui no Xbox Por causa de uma frustração com a marca Eu acho que a Microsoft não pisou tanto na bola assim ainda Né, galera? Como eu já disse, eu não tô criticando não O cara quer largar a plataforma Quer abandonar o barco Cara, cada um tem o seu limite Eu tô dizendo que o meu limite ainda não chegou Beleza, pessoal? É uma plataforma, galera Que tem seus pontos positivos É óbvio que quando a gente vai fazer uma crítica A gente mostra os pontos negativos Mas a Microsoft tem o Game Pass Que vocês já conhecem Que oferece jogos por um preço bastante acessível A Microsoft tem jogos em promoção Eu vou mostrar promoções pra vocês Inclusive esse vídeo aqui também vai ter promoção Imperdível, tá? Fiquem aí Vocês vão ver que o Xbox, cara Ele engloba tanta coisa positiva É claro que as coisas negativas Né, desanimam a gente A gente fica chateado A gente fica triste Eu tô chateado com o Xbox Não vou mentir pra vocês Mas não confundam Eu estar triste Pelas decisões que a marca tá tomando E que tá colocando em risco O futuro do console dela Que eu amo Por que que eu tô chateado? Porque eu sou fanboy? Não Porque eu gosto de ter um console Xbox Eu não quero viver num mundo Onde não exista mais um Xbox Ou que não exista mais um Playstation Porque nós precisamos de concorrência O Xbox precisa do Playstation Pra poder continuar sendo pró-consumidor Se a empresa dominar, monopolizar Acabou, meu amigo Acabou A gente vai se ferrar Entendeu? O Playstation precisa que o Xbox continue existindo Porque senão ele não teria o que ele tem hoje Você não teria troféus Que foi a Microsoft que inventou, por exemplo Você não teria o serviço da Plus reformulada Porque o formato Game Pass A Sony relutou pra caramba Pra não colocar no console dela Então, caras Eu fico muito triste com você Que chega aqui no canal E confunde as coisas, mano Vocês acham que eu tô falando mal da plataforma Que eu virei hater Que eu odeio a plataforma Meu Deus, olhados Odeiam Xbox Sai do Xbox Cara, pra você melhorar uma coisa Não é saindo dela Não é metendo o pé dela Que você vai conseguir mudar Eu quero persistir como fã Outra coisa Tem uma galera que chega no canal e fala Ai, vamos falar do Playstation Deixa o Playstation tá em maus lençóis Cara, eu sei que o Playstation tá em maus lençóis Quantos vídeos eu fiz falando que o Playstation tá em maus lençóis Só que o meu foco é Xbox, meu amigo É no Xbox que eu jogo Deixa a galera do Playstation brigar pelo Playstation Eu tô brigando pela plataforma que eu gosto Cês tão entendendo? Então, meus amigos Eu quero aproveitar Você que tá aqui Porque queria saber a minha opinião sobre tudo isso Mostrar pra vocês Por que o Xbox é especial Pra mim, o Xbox continua sendo especial Sabe? Eu só quero que ele melhore Eu só quero que ele não deixe de ser especial Ó, se vocês virem aqui na loja do Xbox Eu vou mostrar uma aqui Oferta imperdível Imperdível Mas antes Essa é imperdível Não sai Vocês vão perder Uma oportunidade incrível Não tô falando sério Não é bait Ó, é o seguinte Aqui nós temos, né Se você clicar aqui em ofertas Tá? Cês vão ver aqui que tem Aquele vídeo que eu faço semanalmente Você que não assiste os vídeos de promoção Cara, considere assistir o conteúdo Beleza? Cês vão ver, por exemplo Aqui, ó No Xbox Game Pass Promoção pra Xbox Game Pass Ultimate Core, né Pra galera que tem assinatura Vários jogos maneiros Em promoção Inclusive o Mafia Trilogy Tá aqui em promoção Pra quem tem assinatura Isso aqui é tudo pra quem tem assinatura Beleza? Tem que ter assinatura do Game Pass Core Ou do Xbox Game Pass Ultimate Não importa, tá? Essa oferta termina em três dias Tá, galera? Ela tá pra terminar já Então Aproveita Você que tem assinatura Ó, o Mafia Trilogy Vem com três jogos maneiros The Crew 2 Eu não recomendo, tá? Pessoal Aliados, por que você não recomenda? Eu não recomendo porque é um jogo Que um dia vai sair E você vai perder acesso Mas, aliados Eu não ligo pra isso Eu curto o momento Eu curto hoje Eu quero jogar X-Dun Então vai, tá? R$36,00 Tá um preço bacana, tá? É... E tem vários outros jogos O Civilization VI aí, ó Em promoção R$22,42 Cara, o Xbox Além do Game Pass Ainda vem de jogo barato Vamos comprar mais jogo, galera Cês tem que comprar mais jogo Fora que o Xbox Ainda dá pra gente O Microsoft Rewards Fora os inúmeros jogos Que a gente ganhou lá na época Do Xbox 360 Cara, não tem como Abandonar esse legado assim, galera Eu continuo amando o Xbox Como sempre, caras É minha plataforma do coração Minha plataforma principal Eu tô triste Não vou mentir Mas eu não vou abandonar O barco assim não, cara A Microsoft vai demorar um pouco Pra se livrar de mim, tá? Só que agora eu tô um pouco mais Mais ligeiro com ela Aí nós temos o Watch Dogs 1 e 2 Aí, ó Por R$67,49, tá? O Astronir, né? A galera fala que é bom Nunca joguei R$58,98 Tem jogo do 360 também, ó O X-Con Enemy Within, né? Tem uma série de jogos, ó Tem o Mars Esse eu não consigo ver o preço Porque já tá comprado aqui na conta Esse aqui eu só experimentei Então nem vou falar muito dele Mas deve tá bem baratinho Ele sempre entra bem baratinho aí Tá o Mafia Trilogy, né? Lembrando tudo pra quem é assinante, tá? The Surge 2 aí R$39,98 Né? Ó, o The Bureau Sempre entra em promoção também Ele tá R$2,90 A gente falou disso no vídeo de promoção Pessoal, eu vou mostrar uma promoção agora Imperdível pra vocês Você não precisa ser assinante Você não precisa de nada O Xbox mitou nessa oferta Que eu vou mostrar aqui agora pra vocês Vamos voltar lá pro canal Que eu vou mostrar pra vocês aqui Olha que coisa Como diz a música Que coisa mais linda Olha que coisa legal, galera, ó Dying Light entrou em promoção do nada Do Neida Eles meteram aí uma promoção que é válida por 13 dias Dying Light está custando apenas R$10,00, meu querido amigo Aliados, eu tenho um Rewards aqui Eu vou pegar Mano, pega Aliados, eu vou comprar na grana Eu vou provar pra você que eu compro o jogo no cash Vai lá, meu amigo Investe, né? É um jogo que eu, honestamente Não gostei tanto assim, sabe? Parkour não é muito minha praia, sabe? Mas é um jogo legal, tá? Se eu não me engano, ele tá dublado Eu joguei faz tempo, né? Joguei em live, inclusive, esse jogo Tá dublado, tá? Eu acho que R$10,00 vale e vale muito Até o preço cheio dele, que tava R$66,95, já valia, tá, pessoal? R$10,04 Existe também a Definitive Edition, que tá R$32,99 O preço, já com as DLCs, vale mais a pena ainda, tá, meus amigos? Tem também aqui, ó, por R$6,19, o Masters of Anima Tem o Crimson Dragon por R$7,25 E, pessoal, a galera também tem que entender que agora eu tô jogando também no PC E tem uma galera do PC que gosta de jogar no Xbox e no PC E essa galera também joga pela Steam Então, eu vou recomendar dois jogos pra você que tá na Steam aí O cachista que joga também no PC, que gosta de PC Ó, Just Cause 3, meu querido amigo, tá R$6,44 Mas, aliados, eu vou pegar esse Pega, pega, que vale a pena Essa promoção vai até dia 21 de maio Só vai, beleza, meu querido amigo? Temos também aqui o Dying Light, galera Dying Light, que tá com 85% de desconto, né? Tá mais barato que no Xbox, mano R$7,65 E tem lá um outro pacote dele aqui por R$22,49 E tem um aqui que é Definitive Edition, que tá R$24,99 Então, ó, mano, só não joga quem não quer Aí eu acho engraçado a galera que vem aqui no canal e fala assim Mano, vamos jogar Ah, eu não jogo nada, né? Eu não jogo nada, né, galera? É, engraçado, eu tô com 572 mil de Gamers Code Que eu arrepio de jogar Eu tenho cerca aí de mais de 1.500, 2.000 horas por ano Jogando só no Xbox Fora as outras plataformas que eu jogo Eu jogo no PC, eu jogo no Playstation Eu jogo muito mais no Xbox, obviamente Então, assim Ah, você tem que jogar Cara, eu já jogo pra caramba Meu trabalho é jogar Então, eu praticamente vivo de jogar videogame, meu querido amigo Né? Então, antes de você mandar eu jogar Ah, vai se você joga mais que eu, pô Né? Se você joga, beleza Você pode falar, vamos jogar igual eu aí, pelo menos e tal Beleza Mas enfim, meus amigos Aqui não é uma briga, não é uma treta É apenas um vídeo pra falar um pouquinho pra vocês Das promoções no Xbox Que inclusive eu cubro no canal Considerem assistir o vídeo, ó Tá aqui, vou mostrar, ó Que nós mostra mesmo, sem dó Fiz esse vídeo aqui, vocês vão dar risada no final desse vídeo Né? Porque eu apanhei feio No Injustice Você quer ver eu apanhar? Eu tô louco pra ver esse maluco apanhar Entra aqui nesse vídeo, você vai dar risada Tem esse outro aqui também, das promoções Tudo válido ainda essa semana Então aproveita, tá bom, pessoal? E vamos sim jogar, galera Mas não vamos fechar os olhos Para o Xbox Porque ele tem que ser melhor A gente tá aqui cobrando Que ele seja melhor É uma cobrança de fã Não é de hater, não Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu e falou! Tchau, tchau